João Doria desiste de ser candidato a Presidente da República. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, músicas, curiosidades, esportes, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, deixe um comentário, deixe o seu like e se inscreva no canal. O governador de São Paulo, João Doria, surpreendeu aliados e auxiliares na manhã desta quinta-feira, dia 31, ao comunicar que desistiu da concorrência à presidência pelo PSDB e não vai mais deixar o cargo hoje como estava previsto. O tucano cancelou agendas externas e manteve evento com prefeitos no Palácio dos Bandeirantes às 16 horas, quando deve fazer o anúncio oficial. Surpreendido, o vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que era apresentado por Doria como CEO do governo e assumiria o cargo, pediu demissão da secretaria de governo. Segundo aliados, o governador deve também anunciar a saída do PSDB e não vai tentar a reeleição ao governo de São Paulo. Na noite de quarta-feira, dia 30, em jantar com amigos, empresários, aliados e secretários, sem a presença de Garcia, que assumiria seu lugar, Doria já havia sinalizado em discurso que poderia abrir mão da disputa. Não faço imposição do meu nome, pelo contrário, não parto do pressuposto que tem que ser eu. Eu preciso ter grandeza e espírito elevado, afirmou o governador paulista.